Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro diário da segunda gravidez com uma participação especial que eu acho uma coisinha linda que não quer saber de mim não quer meus beijos você não quer meus beijos? como pode? bom, estamos na quarta semana de gestação primeira semana, né? porque assim, não dá pra saber da gestação antes da quarta semana foi essa semana que descobrimos então, essa primeira semana foi a semana da descoberta muitos sentimentos muita felicidade principalmente porque a gente queria muito engravidar e ter aí um irmãozinho ou uma irmãzinha pra Melanie com uma diferença de idade pequena bem pequena, né Melanie? você vai ter um ano e quatro meses se não resolver, nascer antes que aí vai ter um ano e três meses mas, vamos focar aí nos nos nove meses de gestação, né? não vai ser apressadinho igual você, não? não é mesmo? mas, até agora os únicos sintomas que eu tenho é fome e sono eu não senti enjoo nem nada diferente da primeira gestação que eu também descobri bem cedinho eu descobri com três dias de atraso do meu ciclo e também tava de quatro semanas e eu a partir do primeiro dia que eu fiz o exame e o teste que deu positivo eu já comecei até enjoo e dessa vez não não tô tendo enjoo nenhum eu tô tendo muita fome e muito sono então, praticamente todos os dias eu tiro uma sonequinha coisa que não é normal na minha vida porque eu não costumo dormir durante o dia sabe? então, agora eu tô eu coloco ela pra dormir às cinco horas cinco e meia por aí e aí eu aproveito e dou uma descansadinha também aí de uns quarenta minutos se deixar eu durmo mais mas eu tento dormir no máximo quarenta minutos porque eu tenho muita coisa para fazer mas é isso os únicos sintomas graças a Deus além disso eu tive um sonho dizem que os sonhos do comecinho da gravidez podem ser né mais assertivos em relação ao gênero do bebê e você tá me mordendo? tá me mordendo? não me morde não eu sonhei que era menino ó um sonho muito louco gente eu sonhei que era menino eu tinha um filho a Melanie não tava no sonho era só ele ele era maiorzinho assim, sabe? tipo, ele devia ter uns três anos de idade e aí ai Melanie você tá puxando meu cabelo amor ela quer mesmo meu cabelo porque ela tá pegando exatamente ele né? e aí eu tava com ele e aí eu tava com ele assim, passeando na rua porque ele não podia tomar sol porque senão ele ia derreter né? era assim meu filho era um bolo de sorvete e continuava sendo meu filho tá? é que meus sonhos são loucos assim mesmo tipo, ele era um bolo de sorvete mas ele era meu filho normal como se fosse uma coisa assim super comum as pessoas terem filhos de coisas aleatórias mas era isso foi esse meu sonho lindo, né? maravilhoso super inspirador mas era um menino será que eu vesti um menino? não, 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 não será? eu tô louca pra que seja um menino mas ao mesmo tempo eu penso se for menina elas vão ter tipo, elas vão ser praticamente gêmeas e aí vão ser duas meninas sabe? tipo, elas vão fazer as coisas juntas e tal e sair juntas menino também mas, sabe? tipo, é que eu não tenho irmã então eu acho que se eu tivesse uma irmã eu ia ser muito grudada nela talvez não, né? mas eu não sei eu tenho essa sensação de que eu seria muito grudada nela então ao mesmo tempo que eu quero muito um menino eu também quero muito uma menina então não sabemos o que queremos, sabe? tipo, o que vier tá ótimo mas a gente quer ter um menino só que como a gente quer ter quatro filhos a gente tem outras chances de ter menino não é mesmo? a gente pode ter duas meninas e depois ter um menino aí depois ter outra menina ou ter outro menino tanto faz é isso, gente essa foi a semana 4 quinta semana de gravidez hoje é o último dia da quinta semana eu vou sempre tentar gravar no último dia porque aí eu posso contar o que aconteceu na semana toda faz mais sentido, né? mas tivemos uma mudança brusca aí da semana anterior né? porque na semana anterior meu filho eu digo filho não porque a gente sabe que é menino mas é porque eu sonhei na semana passada que era menino né? então estamos aí mantendo o sonho tá? estamos acreditando no sonho inclusive meu filho era um bolo de sorvete não é mesmo? pois bem essa semana meu filho não é um bolo de sorvete continua sendo menino que eu sonhei que era menino porém ele era um inseto ai gente eu tenho sonhos mais aleatórios que vocês puderem imaginar pois bem eu sonhei de novo com o bebezinho e eu era o pai eu era o pai da criança e assim tinha uma mãe e a mãe não era eu assim minha imagem não era não era o Steve também era uma mãe aleatória uma mãe aí que apareceu de repente na minha vida e aí ela me pedia a gente tava num lugar que eu não lembro onde era tá? e aí ela me pedia pra eu levar ele pra casa ele era bebê ainda e aí eu falei ah tudo bem e aí eu tinha que atravessar o rio tinha um rio eu tinha que atravessar o rio a pé e aí eu peguei e embrulhei ele assim são umas imagens meio vagas sabe? eu não lembro do sonho com muita clareza que o sonho é muito louco né? e aí eu peguei ele ele ainda era um bebê aí eu embrulhei ele assim num pano mas aí ele já não era um bebê mais entendeu? de repente ele já não era um bebê mais ele era um inseto era um mosquito e aí ela virou e falou assim ah deixa ele ir assim no seu ombro porque aí quando você for atravessar o rio ele não vai se molhar né? não vai correr o risco dele da correnteza levar alguma coisa assim aí eu ah não beleza tá bom coloquei ele aqui no meu ombro e aí eu sei que a criança inseto começou a andar pela minha cabeça assim e aí vinha pro outro ombro e vinha pro braço e aí eu atravessando o rio e aí eu acordei gente desesperada eu acordei desesperada olhando assim sentir algum bicho em mim no meu ombro ficou muito agoniada olha muito louco então agora não temos mais um bolo de sorvete temos um inseto um mosquitinho para se chamar de filho não é mesmo? ai ai eu quero que vocês me contem aqui tá? me contem nos comentários esses sonhos loucos aí se vocês se é que vocês têm né? porque não é todo mundo que tem uns sonhos aleatórios assim mas e eu não lembro assim de todo sonho não é comum eu lembrar a Melanie tá do berço ela ainda não dormiu ela fica conversando com ela mesma mas esses assim em específico eu acordei com uma memória muito viva assim do sonho sabe? mas fora isso continua tudo igual não tem enjoo continua com fome continua com sono você quer participar do vídeo? não não? mas você tá participando do vídeo você pode me dar tchau continuo sem enjoo continuo com muito sono então agora quando eu coloco a Melanie pra dormir na soneca das 5h30, 6h que é agora inclusive acabei de colocar ela pra deitar eu aproveito e durmo então enquanto ela tá dormindo eu durmo porque é um sono que bate assim tipo muito forte gente muito forte é incontrolável e esse sono começa umas 4h30 mas aí eu me seguro até da hora dela dormir porque aí eu coloco ela pra dormir e aproveito o momento e até então tá funcionando tem dia que ela não dorme mas desde que começou esse sono muito muito forte que foi agora na última semana semana passada tá funcionando mas a semana tá muito mais forte desde então ela tá dormindo tranquilamente então tá perfeito e aí eu consigo descansar uns 50 minutinhos às vezes uma hora uma hora e meia e fome mas eu tô fazendo o meu acompanhamento com a nutricionista a doutora Cintia então eu tô conseguindo me controlar ontem eu queria um chocolate gente assim não sei nem explicar o quanto eu queria um chocolate eu mandei uma mensagem pra ela ela não não compra deixa pro final de semana porque final de semana eu tenho 3 refeições livres então ela falou guarda pro final de semana porque se você começar a comer durante a semana aí você perde o controle e é verdade eu perco totalmente o controle ai ai e é isso só isso gente por enquanto só isso ah eu não mostrei a barriga semana passada não é que eu não tenho barriga ainda da barriga que tá aqui é a barriga que a Melanie deixou de recordação entendeu então não temos ainda barriga do próximo do próximo não do atual bebê temos barriga do bebê anterior que se hospedou aqui neste corpíteo e deixou de lembrança então tá aqui ainda uma parte da barriga mas não se engane não que é da anterior tá mas vou mostrar pra vocês e fora isso gente mais nada eu continuo com o mesmo peso não ganhei nem perdi e não tive nenhum desejo além do chocolate mas chocolate assim eu sempre tenho vontade então eu não considero um desejo de grávida eu considero um desejo de sobrevivência meu mesmo porque eu sou assim e meu cabelo eu tô vendo que ele tá tá brilhando tipo geralmente ele brilha mesmo quando eu passo chapinha e eu não passei chapinha eu só sequei fiz uma escova só e ele não costuma brilhar com escova mas eu tô achando que ele tá brilhando não tá? ó não tá brilhando o cabelo? méritos da Trust também que eu uso os shampoos da Trust e toda a linha deles então pode ser mas eu acho que a gravidez na minha gravidez anterior meu cabelo ficou maravilhoso cresceu muito ficou forte e tipo deu volume sabe? ficou brilhoso e eu espero que dessa vez também fique é isso essa foi a quinta semana agora eu vou mostrar a barriga pra vocês e nos vemos na semana que vem como eu disse essa aqui ó essa pequena saliência é da Melanie deixa eu deixar a blusa mais justinha aqui pra vocês conseguirem ver tá vendo? eu nunca fui de ter barriga mas desde que ela nasceu eu ainda não consegui perder tudo então ainda tem uma barriguinha aqui se a gente for comparar vou mostrar um pouquinho mais pra baixo não dá né? mas é isso aí gente ainda não temos nada diário da sexta semana hoje é segunda-feira então é o último dia e ai gente essa semana foi muito difícil a Melanie deixa eu colocar ela pra deitar tive muito enjoo já assim no primeiro dia da sexta semana eu já comecei a ter enjoo e aí no domingo domingo foi o que? foi ontem eu já passei tanto mal ontem tanto mal que eu não consegui comer nada nada mesmo tipo tava começou assim desde de manhã de tarde de noite era um jogo que não passava então a única coisa que eu comi foi ovos mexidos de manhã que o Steve fez porque eu não consegui nem fazer comida aí no almoço ele fez um frango com purê de batata só que o Steve não é bom ele não é muito bom assim na cozinha então ele meio que deixou o frango queimar e aí não consegui comer comi um pedacinho o Fox tá batendo na porta e a noite eu fiz uma sopa de ervilha e a sopa de ervilha foi a única coisa que eu consegui comer é comi assim um potinho inteiro e aí foi disso que eu sobrevivi durante esse dia todo porque não consegui comer mais nada então essa semana inteira foi assim muito muito enjoo eu não tive nenhum sonho essa semana com o bebê nenhum sonho estranho também eu só sonhei com a Melanie mesmo essa semana e nem sempre eu lembro dos meus sonhos sabe então talvez eu tenha sonhado mas eu eu não não lembro e eu continuo com bastante fome misturado com enjoo então é meio que assim se eu se eu fico com fome eu começo a ter enjoo mas aí quando eu começo a ter enjoo eu não consigo comer porque eu tô enjoada e aí é difícil a gente né saber o que fazer porque porque é uma coisa meio contraditória você tá com fome mas você não consegue comer e aí quanto mais fome você sente mais enjoo você sente aí você começa começa a ficar fraca minha pressão começa a cair então eu tenho que me obrigar a comer mesmo passando mal que é horrível horrível Fox eu não vou abrir agora amor espera um pouquinho ele quer entrar no quarto e Melanie não dormiu ela está gritando ela tá em pé no berço era pra ela tá deitadinha dormindo ela está em pé no berço ai ai o cansaço também continua então eu aproveito a soneca dela das 5 6 pra dormir ai eu tiro uma sonequinha também e Steve fica com ela a partir daí tipo a noite tipo eu também fico com ela mas ele né fica mais ele que toma conta mesmo porque eu fico com ela durante a manhã e durante a tarde toda o que mais gente eu não tô tendo nenhum assim desejo ainda então na verdade eu não tô desejando nada ela tá chorando eu vou ter que ir lá né mas deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra falar essa semana eu acho que não eu acho que é isso assim eu já comecei a meio que esfolar não esfolar mas preparar meus peitos para a amamentação eu não fiz isso na Melanie e eu me arrependi porque eu sofri muito na amamentação na Melanie eu sentia muita dor muita, muita dor meu seio tava o bico do peito tava muito sensível então eu me arrependi de não ter feito isso eu até fiz mas eu fiz poucas vezes então agora eu já comecei desde cedo quando eu vou tomar banho eu pego uma escova que é tipo é uma escova de banho mesmo tipo aquele escovão sabe e ele é mais durinho assim sabe tipo meio que um você passa na pele meio que um esfoliante e aí o que eu faço eu esfrego no peito ele fica esfregando 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 tá super sensível mas é assim que ele vai começar meio que calejar sabe e preparar pra próxima amamentação que se Deus quiser vai ser mais tranquila do que da Melanie eu chorava de dor nossa eu sofri muito na amamentação dela mas depois passou e aí não sentia mais nada parece parece mágica e é isso eu ainda não fui no médico a minha consulta eu acho que vai ser com oito semanas então ainda não fui e tá tudo tá tudo bem assim tirando os enjôos tá tudo bem então deixa eu mostrar a barriga tá praticamente a mesma coisa que na semana passada bom então temos uma pequena saliência esse aqui é nada demais só isso mesmo daqui a pouquinho ela começa a crescer já na verdade eu tô sentindo que sabe tá crescendo mais rápido do que da outra vez mas é isso aí isso aí semanichos sétima semana e continuamos com os enjôos e agora começou a dor de cabeça então além do enjôo minha cabeça parece que vai explodir eu tenho enxaqueca raramente não é sempre mas tenho histórico de enxaqueca e aí agora começou a querer atacar assim e eu não posso tomar um remédio de enxaqueca porque ele é muito forte então temos que conviver com isso aí eu tô conseguindo controlar a minha alimentação tô comendo bem essa semana até que eu saí um pouco assim porque eu tive eu fui almoçar fora já tá fora na verdade com o Silvio aí a gente comeu comida japonesa nada cru que eu sei que eu não posso comer peixe cru não comi nada cru mas a gente foi num restaurante japonês e chinês então eles servem as duas comida chinesa e comida japonesa mas eu tô conseguindo me controlar não tô tão com tanta vontade de comer doce na gravidez da Melanie eu tinha vontade de comer doce o tempo inteiro e nessa até que não tipo tá tranquila e olha que eu sou uma formiguinha mas não tô tendo tanta vontade assim de comer doce sabe eu tô mais com vontade de comer coisa fresca tipo fruta essas coisas laranja nossa laranja essa semana comi muita laranja tá me dando muita vontade de comer essas coisas e é isso tive mais algum sonho acho que não essa semana não lembro de nenhum sonho assim com bebês tá com a Melanie mesmo e continuo fazendo xixi de 10 em 10 minutos continuo levantando de madrugada pra fazer xixi o que é muito ruim porque quando eu levanto de madrugada eu tenho que levantar devagar se eu levanto muito rápido minha pressão cai então eu levanto eu sento um pouquinho na cama só que quando eu levanto eu já tô assim minha bexiga tá explodindo então eu sento um pouquinho na cama parece que tem 30 minutos que eu tô sentada mas na verdade tem 30 segundos aí eu vou faço xixi e volto e aí eu custo a dormir essa semana tá difícil de voltar a dormir mas eu consegui voltar a dormir todas as noites mas teve noite que eu fiquei tipo 40 minutos esperando o sono voltar sabe eu nem acendo a luz eu vou no escuro porque se eu acender a luz aí parece que desperta mais né mas desde o comecinho eu tô desde o primeiro dia eu tô levantando a noite pra fazer xixi isso não é comum eu não costumo fazer xixi no meio da noite tipo só quando eu tô grávida na gravidez na minha hora eu fiz e nessa também deixa eu ver o que mais tô bebendo bastante água deixa eu desligar esse bem mais do que eu costumo beber porque eu sei que a gente precisa de água eu comecei agora a usar também o meu creme pra estrias esse aqui que eu uso é da marca palmers e ele é pra grávidas mesmo sabe ele é muito bom eu usei ele eu usei dois potes desse na gravidez da melanie só que eu eu dei mole eu só usei na frente sabe tipo na barriga eu usava assim na barriga mesmo eu não usei na lateral então me deu estria na lateral exatamente onde eu não passei o creme me deu estria esse aqui ainda é da gravidez da melanie porque ele sobrou um pouquinho então eu tô usando o restinho dele e aí eu tenho que comprar outro porque com certeza eu vou usar mais de um ele é muito bom ele tem vitamina E colágeno elastano óleo de argã e manteiga de chia muito muito bom eu recebi muita indicação desse creme quando eu perguntei ano passado no instagram muita gente me indicou ele e funcionou super bem pra mim o que mais? minhas roupas continuam servindo porque a barriga ainda não não tá aquela coisa né já tem barriga eu mostrei na semana passada né já tá maior do que semana passada gente minha barriga agora tá crescendo muito mais rápido muito mais rápido que na primeira gravidez eu lembro que na primeira gravidez com 12 semanas que minha barriga foi começar a aparecer e agora eu tô com o que? tô com 7 semanas já tá aparecendo e tipo não é a barriga que eu já tinha ainda da outra gravidez não já tá maior entendeu? já tá maior e não é porque eu tô comendo além do que eu podia porque eu não tô tô comendo direitinho vou mostrar pra vocês e o que mais temos para dizer meu humor está eu tô super irritada super irritada tipo qualquer coisa que se faz me irrita qualquer coisa a Melanie não tipo em nenhum momento eu fiquei irritada com ela mas o Steve qualquer coisinha eu quero enforcar e eu tô muito emotiva também eu choro assistindo todos os vídeos assim qualquer vídeo de qualquer coisa eu tô chorando eu tô muito chorona eu lembro que na outra gravidez eu também fiquei assim eu chorava com tudo e eu tô sentindo que eu tô voltando a ter um pouco mais de energia porque no comecinho da gravidez a gente fica é muito fraca não é fraca é sem energia mesmo sabe? tipo parece que tem alguém sugando e tem realmente alguém sugando toda a nossa energia e eu tava sentindo muito isso e agora melhorou um pouco tanto é que essa semana eu não dormi todos os dias assim de tardinha sabe? porque eu tava dormindo todo dia de tardinha a Melanie ia tirar a soneca dela eu tirava a minha porque eu tava já caindo de sono e essa semana não eu acho que eu dormi uns três dias essa semana então quatro dias eu fiquei acordada é tá 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 melhorando porque eu também não tenho costume de dormir durante o dia eu nunca durmo durante o dia só durmo à noite mas no comecinho assim é complicado gente a gente fica muito exausta sabe? porque pensa nosso corpo tá criando outro corpo do não do zero, né? porque tinha alguma coisa ali já tinha o óvulo e o espermatozoide mas do negócio desse tamanho aqui vai criar um bebê então imagina nosso corpo tá trabalhando muito 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 mais do que tava antes e é isso é isso continuo continuo com fome e joo e aí tipo você sente fome você sente joo aí você tá com joo você não consegue comer aquela coisa de sempre permanece entendeu? vamos ver até quando que isso vai permanecer ah e tivemos um pequeno detalhe essa semana foi a primeira vez que eu vomitei porque eu não consegui segurar eu odeio vomitar acho que eu já comentei aqui né eu odeio gente eu odeio ai pior coisa do mundo mas eu tava tão enjoada tão enjoada tão enjoada que eu falei assim gente eu preciso porque eu acho que vai melhorar e realmente melhorou é depois que eu vomitei tipo deu uma trégua sabe de umas duas horinhas assim sem passar mal foi foi libertador então foi a primeira vez e é isso estamos aí esses foram os diários das quatro primeiras semanas na verdade da semana quatro, cinco, seis e sete e nos vemos no próximo vamos ver o que temos aí pela frente eu ainda não fui no médico tá eu vou no médico semana que vem vou estar com oito semanas então ainda não não passei por essa parte começar a fazer exame de sangue e tal essa parte é chata mas eu tô com saudade do meu médico porque eu amo ele ele é um amorzinho então eu tô louca pra ir aí minha consulta tá marcada pra quinta-feira que vem e é isso beijo pra vocês e até o próximo vídeo